Vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba Não podemos, caralho Vamos fazer melhor Vamos de putaria Putaria Tá ligado? É o vivo isso aqui, é o vivo É o vivo, é o vivo Tá ligado? É o vivo mesmo, mulher Que é braba, que é braba Passar com o dedo pro alto Olhando pra ela Passar fumando balão Olhando pra ela Tu tá xerox, 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 xerox Tu tá xerox, 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 xerox Alla chura, balla, chura, xerox Vem, rala joshota, rala joshota Rala joshota no meio Rala joshota, rala joshota Mais uma novela, tem ligado? Vem, rala joshota, rala joshota Rala joshota no meio Ela sabe que me instiga porque é toda exibida Se tá no baile ela quer, se tá no baile ela quer Se tá no baile ela quer, se tá no baile ela quer Se tá no baile ela quer, se tá no baile ela quer Passar com o dedo pro alto, olhando pra ela Passar fumando balão, olhando pra ela Tu tá xeropa 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 xer Ela sabe que me instiga porque é toda exibida Se tá no baile ela quer, se tá no baile ela quer Pica, 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 pica Se tá no baile ela quer, se tá no baile ela quer Pica, 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 pica Pica, pica